Herbert França da Rocha transitava com seu veículo Scania pela rodovia Faria Lima quando em Jaboticabau o pneu dianteiro estourou. Durante a troca do pneu, o macaco falhou e o ônibus caiu em cima do motorista que morreu no local. O fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira e o Instituto de Criminalística de Jaboticabau assumiu o caso.